Música Bom dia pessoal, segunda-feira a gente já começa animado por aqui, aquele bom dia carinhoso pra você dona de casa Pra você que está nos assistindo, criançada, bom dia pra vocês Meus idosos que sempre estão me encontrando e conversando com a minha pessoa, a gente fica muito feliz realmente E hoje, eu quero fazer essa receita aqui, chama Sardela, tá? É um pedido da Marisa lá das Moreninhas, vou atender, adoro Sardela, vou fazer aqui pra gente Você vai ver que fácil, que interessante que é, tá bom? O programa está começando E hoje nós temos a visita do meu amigo Geraldo, que participou aí do nosso Mestre Hamburguero E vem aqui pra bater um papo com a gente daqui a pouquinho E reforço, você não pode perder, o Mestre Hamburguero aos sábados, logo após o menu do dia Eu fico te esperando, que tá quente A chapa esquentou e tá rolando a competição Você não pode perder, você é meu convidado Vamos começar nossa receita então com os ingredientes da nossa Sardela Anota aí Para nossa receita de Sardela, você vai precisar de 500 gramas de macarrão ave maria 4 latas de sardinha 2 xícaras de pão de forma sem casca, cortado em cubos 4 colheres de sopa de alcaparras 1 cebola 4 dentes de alho picados Salsinha a gosto 10 tomates confitados com alho e azeite de oliva 1 colher de chá de pimenta calabresa E meia colher de manteiga Azeite de oliva a gosto E sal também a seu gosto E já coloco a cebola pra fritar Que maravilha! Na cebola, você só vai observar quando ela ficar meio transparente, amarelar um pouquinho Tô colocando as alcaparras Já colocamos aqui Alcaparras, eu adoro É muito bom Só que tem que tirar o sal, gente Se você estraga uma comida, tá? Aqui já vou pegando a sardinha Vai colocando a sardinha aqui na panela Tenho certeza que todo mundo vai adorar Tô colocando um pouco de alho Vê lá pá, por que não colocou o alho no começo? Eu quero o sabor do alho Eu já dei uma pré-fritada nele Eu tenho o alho pré-frito E vou utilizando Vamos colocar tomate confitado no azeite de oliva com alho Você vai comer algo de qualidade hoje Vamos mexendo aqui Aqui tá pronto, gente Você não tá entendendo? A produção tirou pra mim No intervalo do Mr. Júnior É isso aí Pimentinha calabresa Uma colherinha E agora O nosso macarrão Ave Maria Não tenha dó Põe bastante maco Você viu só que consistência E rende, gente Prato barato Prato gostoso Criançada Vai amar Olha só Tem que misturar bem Bem misturado Eu já vou fazer meu prato Rapidamente Olha que maravilha, pessoal Eu amo sardinha Sempre gostei Até com pão Ela é saborosa Olha só Prato fácil, né? Que beleza Produção depois coloca na travessa pra mim E aqui eu vou colocar os crotons Eu peguei um pão de forma Cortei ele em cubos Pus na air fryer E tenho crotons sempre aqui por casa E pra finalizar Olha só Tenho aqui Cheiro verde Quer colocar um coentro Fica perfeito Olha que prato bonito Prato bonito Fácil de fazer E todo mundo vai gostar Tenho certeza Gente Vou provar Olha só Hum Lembra do que eu falei do sal? Fica perfeito Coloquei a ocaparras Coloquei a sardinha Não coloquei sal Tá perfeito Que delícia que é isso aqui, gente Tô comendo crotons Faz totalmente uma diferença O pãozinho torrado Alguém tava querendo Hum Que refeição deliciosa Cabe um arrozinho branco Se quiser colocar Pode fazer Gente Eu vou pros comerciais Daqui a pouquinho tem o Geraldo Participou ali do melhor hamburguero E o programa continua Não quero que você saia daí Essa foi a primeira Eu já volto Não sai daí Opa